Acho que essa coisa da dor para o homem é um lugar muito difícil, é uma coisa muito difícil. É muito difícil você assumir que você está sofrendo, é muito difícil você assumir que você tem sensibilidade, que você sente as coisas, que você chora, sabe? Que você fica mal, às vezes que você fica... que você não quer sair da cama e tudo mais. Eu acho que eu sou um cara muito sensível, eu sempre fui muito sensível desde pequeno. E isso é complicado para os homens, é um desafio, eu acho, porque é difícil você falar sobre isso, é difícil você demonstrar sensibilidade, porque muitas vezes você é alvo de preconceito e bullying. Então eu tive uma infância onde eu era mais introspectivo, mais fechado. E quando eu era adolescente, aconteceram algumas coisas que mexeram muito comigo, mexeram muito com a minha cabeça. Eu perdi minha mãe com 14 anos, por um câncer de mama. E o meu pai, ele era muito apaixonado pela minha mãe, e ele tinha um problema muito sério de alcoolismo. E o que aconteceu foi que depois que minha mãe morreu, claramente ele ficou perdido, e ele começou a beber mais, e aquela coisa, e ele começou a ficar doente. Acabou que ele teve uma hepatite, essa hepatite se desenvolveu e se tornou uma cirrose, aquela coisa toda. E ele também foi internado, e depois de um tempo, quando eu tinha 17 anos, ele também morreu. Eu sinto, na verdade, que eu não tive essa parte da adolescência, né? Eu não tinha uma adolescência normal, porque eu estava lidando com todos esses problemas emocionais e familiares e tudo mais. E aí aconteceu que quando eu fiz 18, depois de meu pai ter morrido, quando eu fiz 18, 19 anos, alguma coisa assim, aí eu comecei a viver que nem adolescente. E aí eu entrei numa loucura, assim, de... Tô que eu foda-se na vida, na verdade, né? Comecei a usar de tudo e beber muito, enfim. E aí eu fiz isso durante, acho que quase 10 anos, assim, né? E aí eu me lembro que eu comecei a fazer terapia, uma época, porque é engraçado, eu tinha acontecido tudo isso na minha adolescência, mas eu nunca tinha olhado pra isso, nunca tinha falado sobre isso, né? Tinha passado totalmente por cima disso, assim, né? E aí foi que o negócio encrencou, assim. Porque eu percebi como eu tinha ficado muito tempo sem mexer naquela dor, né? Naquele luto que eu não tinha elaborado, quando eu comecei a escarafunchar essa ferida, assim, o negócio começou a doer muito. A psicóloga que eu ia na época viu que o negócio tava ficando feio e me encaminhou pra um psiquiatra. E aí eu comecei, comecei aquela loucura de ficar testando remédios, né? E eu não queria parar de beber, na verdade, né? E eu tinha principalmente muito problema pra dormir, tinha muita insônia, né? Então eu comecei a tomar um remédio pra dormir, toda essa mistura, isso começou a mexer muito comigo, mexer muito com a minha cabeça. Quando você começa a se entupir de remédio e bebendo e tudo mais, você consegue mascarar os sintomas, né? De uma depressão, de uma coisa assim, durante um tempo, mas a longo prazo aquilo não cura o seu problema, né? Aquilo não mexe no cerne do problema. E aí teve uma noite que eu tomei meia garrafa de Jack Daniels, assim, além de cerveja o dia inteiro. E eu já tava num nível que eu não conseguia mais tomar um remédio pra dormir. E eu comecei a tomar, tomei um, tomei dois. Eu acho que no fim das coisas eu devo ter tomado oito comprimidos do negócio, assim. Isso é altamente letal, assim, não é uma coisa tranquila. E por algum milagre não aconteceu nada comigo. Eu só dormi até seis horas da tarde, assim, do dia seguinte. E eu lembro que eu fiquei muito mal, muito mal mesmo depois disso, assim. Foi a pior fase da minha vida, assim. Foi o fundo, 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 fundo do poço mesmo, né? E aí eu voltei pro meu apartamento. Eu lembro que eu tinha acabado o meu remédio pra dormir. Eu passei, acho que umas duas noites, basicamente, em claro. E eu comecei a sentir umas coisas muito esquisitas. Eu já tava no limite emocional, físico e tudo mais, né? E aí eu não sei, até hoje, eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas eu surtei, assim. E aí os médicos falaram com a minha irmã, falaram com, né? Tinham amigos meus, minha irmã e tal, na época lá no hospital. Todo mundo muito preocupado comigo. E falaram que eu tinha que ir pra um tratamento. Eu precisava ir pra algum lugar. Eu não podia voltar pra casa daquele jeito. Porque eles falavam que eu tava numa crise de abstinência. E eu tava, eu precisava ser tratado. Eu precisava ter uma assistência 24 horas, uma observação, assim. Porque eu não tava mais em condições de ir pra casa e continuar vivendo, assim, sabe? E aí me mandaram pra esse lugar. E eu fiquei lá na ala dos dependentes químicos. E era um hospital psiquiátrico mesmo. Era como um manicômio, na verdade, né? Esse lugar. Eu também não queria ficar lá, naturalmente. E eu ficava desesperado pra sair de lá e fazer a chantagem emocional com a minha irmã. E eu ficava falando, meu, como que você pode me deixar nesse lugar aqui? Tipo, eu tô dividindo o quarto com um cara que é viciado em craque. Você acha que eu sou igual a esse cara? Não sei o que. Você acha que eu sou igual a essa pessoa? E eu ficava revoltado com aquilo. E eu não me via igual àqueles caras, né? Eu não me enxergava naqueles caras. E eu falava, meu, eu não sou isso, né? Eu não tenho que estar aqui. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Isso durou um tempo, né? E eu fui percebendo, aos poucos, que eu não conseguiria sair de lá. E eu comecei a perceber, na verdade, falando com aqueles caras. Falando com o cara que era viciado em craque. Com o outro que injetava heroína, não sei o que. Eu comecei a perceber, na verdade, que eles eram, sim, iguais a mim. E que eles eram pessoas também muito sensíveis. E que eles, tipo, não conseguiram lidar também com a dor deles. E eles tiveram que apelar pra essa fuga dentro da realidade deles. Dentro da classe social deles. Dentro do sistema familiar deles. Da vida deles, né? E aí foi que começou a cair uma ficha, assim. E eu comecei a pensar, caramba, cara. Na verdade, eu tinha que estar aqui. Na verdade, o único jeito de me salvar e de mudar a minha vida, na verdade, é estando aqui. Mas eu mesmo comecei a falar, meu, eu não vou... Eu não vou ficar aqui por muito tempo, sabe? Eu não vou ficar... Porque eu via que tinha uns caras que estavam há muito tempo lá. E eu preciso agir, sabe? Eu preciso mudar, de fato. E comecei a me sentir melhor. E eu comecei a participar de todas as atividades do lugar. E comecei a jogar vôlei, que tinha lá dentro. E aí o tempo foi passando. Já não tava mais tão difícil ficar lá dentro. E aí teve um dia que um amigo meu chegou lá. Que tava me acompanhando na época. E falou, ah, consegui suar alta. Eu saí, assim, com uma perspectiva diferente em relação à vida, sabe? Tipo, eu não queria mais me destruir. Eu não queria mais me esconder. Eu não queria mais viver naquela... Aquela realidade que eu tinha antes, assim, né? E isso mudou tão rápido, assim, sabe? Em dois meses, esse tratamento de choque de ter ficado dentro desse hospital foi tão brutal no começo. Mas depois foi tão necessário, sabe? Tão forte pra eu conseguir fazer eu sair disso. Que foi como se fosse uma bênção mesmo, sabe? Tipo, foi uma coisa, tipo, que bom que eu passei por isso, né? E aí, naturalmente, parei de beber. Depois de seis meses, eu consegui me livrar de todos os remédios. Eu consigo tirar de conclusão toda essa história minha. É que eu cresci vendo meu pai lidando com a dor. Do único jeito que ele conhecia. E não podendo, de jeito nenhum, assumir a sensibilidade dele. E não podendo falar sobre os sentimentos dele. E tendo que ocupar um lugar do macho alfa e do provedor e tudo mais. E mesmo assim, desesperadamente querendo falar sobre isso. Precisando falar sobre isso. Precisando sentir. Precisando chorar. Precisando pedir ajuda. E não podendo fazer isso. Eu vi ele lidando com a dor através da fuga. Através da bebida. E é engraçado que eu achava isso tão horroroso. Eu achava isso horrível, né? Eu tinha essa visão de que ele virava um monstro. Quando ele bebia esse tipo de coisa, assim. E eu acabei indo pelo mesmo caminho. Eu só aprendi a lidar com a dor desse jeito, na verdade, né? Eu vi que ele lidava com a dor daquele jeito. E eu falei, então, acho que é assim que lida com a dor. Eu acho que a pior coisa do mundo, quando você está numa depressão. Quando você tem crises, crises de pânico. Crise, né? Fobia social, esse tipo de coisa. Quando você está muito imerso nisso. É de que você nunca vai conseguir sair disso. E que você é assim. Que é parte da sua personalidade. Que isso é você, na verdade. E eu acho que isso é o que te dá um desespero muito maior, assim. Você não acha que você vai conseguir continuar vivendo daquele jeito, né? Pro resto da vida. O que eu vejo hoje em dia é justamente isso. Que é necessário você sentir dor, na verdade. É necessário você sofrer. Porque é o único jeito. É o único recurso que a gente tem pra saber que a gente precisa mudar alguma coisa. Por mais difícil que seja, né? Porque às vezes a dor é muito grande. Todo sofrimento, toda dor. Ela só serve pra isso. Pra você aprender uma coisa. Então, ela sempre vai ser passageira. E sei lá, eu acho que... Eu só queria deixar esse recado no final desse ponto. Se alguém vir isso e for bom pra alguém... Que a principal coisa que você tem que pensar quando você está muito mal, muito deprimido, muito em crise, é que aquilo não é permanente. Que aquilo é passageiro. E que é possível sair disso. Então é isso. Sei lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.